Eu passo pelo João Vitor de Joaquim Pires, o cara que divulga o seu sonho, Galebe os CDs. Tô vergonha pra sempre perto e um monte de um minuto. E vem me amar, vem me amar, vem me amar... E tô maluco pra ti, eu tô cusndade de você e se por si não posso mais ligar. E vem me amar, vem me amar... Vem me amar, vem me amar E dou uma loucura que eu vi, tô com saudade de você Sem você não posso mais brigar Um abraço em parceiro, saldo, vassalino e vaca brava E a fez, em janeiro tem estilo só Calébio Cedês Acontece que você, toda a minha vida Outra gente diz que vem para mim Tudo demais, eu também é dessa vida É assim, então eu vou ter dele aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Eu sei que pra você sair vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre, tá te amo de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E dou uma loucura que eu vi, tô com saudade de você Sem você não posso mais brigar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E dou uma loucura que eu vi, tô com saudade de você Sem você não posso mais brigar E vem me amar, vem me amar, vem me amar Roda pra cima, Magrão Bora, Piego Um abração, Parlete Bora, Luziane Bora, Luziane Luziane, vem com o tipo de rocha estilo só, Magrão Olha Diz que ia subir no caminhão E ia dançar junto com a estilo som aqui Vamos lá pro meu parceiro João Galébio CD Eu sou Cão Peso aqui, eu dou duro e todo mundo vai dançar Pra pará, junta B, L e pra parar Célular Corrida Bonita alimentos Regula o paredão Quando toquesoya, no samba Todo mundo vai dançar Dez que ia do duro e todo mundo vai dançar Pra pará, junta B, L e pra parar O celular Corrida Vamos lá pro meu parceiro questão É gula o paredão É undoria Quando toques weighs14 A doeica Na outra MILLI Chama 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 Volta pra cima, magrão Isso aqui é novo ritmo, todo mundo vai dançar Preparar o JBL, preparar o celular Comita a correnta, pegou no paredão Quando eu toco de noção, todo mundo vai no chão Isso aqui é novo ritmo, todo mundo vai dançar Preparar o JBL, preparar o celular Comita a correnta, pegou no paredão Quando eu toco de noção, todo mundo vai no chão Volta pra cima, bora Pietro Um bom estilo som Calébio, CDs Calébio, CDs Calébio, CDs Calébio, CDs Calébio, CDs Tolca, dança do momento e a galera tá louquinha Nos plight do paredão, meca no pise, levantando o coelhão Toca o pisadão, toca, toca o pisadão Tolca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce rica, cam continha com a mão no paredão Tolca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce rica, cambotina com o copinho escar no amor Tolca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui com a cambotina com a mão no paredão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui com a cambotina com a mão no paredão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão E toca o pisadão, toca, toca o pisadão Desce aqui com a cambotina Com o copinho está na oxamega Roda pra cima Vou encher o som Calébio, CTs 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 Muito logo vai, muito logo vai, vai quicando rubalando no galope do papai Muito logo vai, muito logo vai, vai quicando rebalando no galope do chama Bora paulista, letração, rochila o som Calébio Cedes A gente chama na ganhada, puxa o rabo então, mas devia que ganhou Morou minha miss, por detrás desse pressado, monta aqui no meu cabelo e vamos poder amor E muta logo vai, muta logo vai, vai quicando rubalando no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai, vai quicando rubalando no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai, vai quicando rubalando no galope do papai Muta logo vai, muta logo vai, vai quicando rubalando no galope do papai Chama Bota pra cima, magrão, bora Pietro Um abração, bumbá, meu chifre, brecha, barana, brona Bora, magrão Bora, magrão, chama Outra pra cima, magrão Bora, chiqui Calébio Cedes Quer dizer que é o fim Quem sabe que não acabou E arrumo uma outra desculpa O que eu saio no futuro Passa dizendo por aí Que está de novo amor A realidade Ou outra São pensamento aqui Viníciano Se entrega Vigino Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Esse homem está cantando pra você Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Esse homem está cantando pra você Fora magra, chama, onda pra cima O abraço, o bato, o chifre de Cachigó Pra deixar parando, brona Volta pra cima, magrão Já quer dizer que é o bicho Você sabe que não acabou E arruma outra, me escuta E essa não curta Anda dizendo por aí E está de novo amor A realidade é outra Essa pensamento estou Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Esse homem está cantando pra você Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Esse homem está cantando pra você Fora magra, volta pra cima Fora Pietro, o chifre de Cachigó Fora Chiquinho Galera de barba e meio Fora Chiquinho Um abraço, meu parceiro João Vitor de Joaquim Filho Cara que divulga o farro, o chifre de Cachigó Já quer dizer que é o bicho Você sabe que não acabou E arruma outra, desculpa Porque essa não curta Anda dizendo por aí Está de novo amor Realidade é outra Essa pensamento estou Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Esse homem está cantando pra você Esse homem está cantando pra você Se entrega, fingindo Se entrega, fingindo Eu quero mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute Esse homem está cantando pra você Fora magra Outra pra cima Outra pra cima Um abraço pra galera Passe dos povos Calébio CDs Todo mundo me avisou Que ela era perigosa E a mulher bandida Safada e mentirosa Mas como ela dança Ela fica tão gostosa Vai quebra que é focosa Vai quebra que é focosa Tudo que peço Não é pra dar só uma pisadinha Eu vou te pegar Eu vou te beijar todinha Tudo que peço Não é pra dar só uma pisadinha Eu vou te pegar Eu vou te beijar todinha Quando eu te pego Eu vou com foco Me coloco Me seco, pose Me seco, pose Quando eu te pego Eu vou com foco Me seco, pose Me seco, pose Quando eu te pego um pouco, um pouco, um pouco, um pouco Me segue o fluxo, me segue o fluxo Quando eu te pego um pouco, um pouco, um pouco, um pouco Me segue o fluxo, chama Um abraço pro parceiro, vem de outro formosa Volta pra cima do chão Por a cachorrão Todo mundo é viva, galera perigosa Cuidado, levante, safada e mentirosa A luna dança é que fica tão gostosa Requebra que podoso, requebra que podoso Todo mundo é veneno, dá pra dançar uma pesadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar dordinha Todo mundo é veneno, dá pra dançar uma pesadinha Eu vou te pegar, eu vou te beijar dordinha Quando eu te pego, louco, louco, louco E seca o toque, seca o toque Quando eu te pego, louco, louco, louco E seca o toque, chama, bota pra cima, lagrão Bora perro, bora chiquinho Kaleb e os CDs Me segue o fúmulo Me segue o fúmulo Quando eu te pego eu vou Eu vou co-loco-loco-loco Me segue o fúmulo Quando eu te pego eu vou co-loco-loco-loco-loco Me segue o fúmulo Chama Um abraço pra aquela machafada do brona Onda pra cima Bora magrão Onda pra cima Onda pra cima Kaleb e os CDs Bom pra ser bom Até que ser no interior A bota vai chamando a poeira Levantou As minhas tudo doida Tudo querendo dançar Com o paredão ligado Ela botou na potorra E bom pra ser bom Até que ser no interior A bota vai chamando a poeira Levantou As minhas tudo doida Tudo querendo dançar Com o paredão ligado Ela botou na potorra Ero 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 O povo gosta do pizeiro Ero 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 O povo gosta do pizeiro O mundo levantando Depois o desv Richmond Ero, ero ero O povo gosta do pizeiro Ero 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 O povo gosta do pizeiro Ero 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 O mundo levantando Space chila são a chama Onda pra cima Bora, Chiquinho Ero, 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 Povo, Gosté do Piseiro O uro levantando, espelho desmatendo Ero, 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 Povo, Gosté do Piseiro O uro levantando, espelho desmatendo Ero, Ero, Povo, Gosté do Piseiro O uro levantando, espelho desmatendo Ero, Ero, Povo, Gosté do Piseiro O uro levantando, espelho desmatendo Ero, 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 Povo, Gosté do Piseiro Ero, 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 Povo, Gosté do Piseiro O uro levantando, espelho desmatendo Ero, Ero, Povo, Gosté do Piseiro Veio dançar na favela, Ero, Ero, Eco no zero e o danço e voque pra curtir no faredão Le, Covo Piseiro Olha, rola, filha de papaizinho Veio dançar na favela, Ero や, Ero, Eco no zero e o danço e voque pra curtir no faredão Ela bate, bumbum no paredão Descendo no adubino, vai descendo até o chão Ela bate, bumbum no paredão Descendo no adubino, vai descendo até o chão Chama, chama Voltar pra cima, magrão Um abração pra essa galera, show Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela e olha ela E confunda sedução, desculpa sui e rock pra curtir no faredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela e olha ela E confunda sedução, desculpa sui e rock pra curtir no faredão Ela bate com o bobo no faredão Ela bate com o bobo no faredão Ela bate com o bobo no faredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate com o bobo no faredão Ela bate com o bobo no faredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Lula para a chã, chama Bota pra cima Estilo só Olha ela, olha ela Filha de papadinho, veja só na papela e olha ela E o jogo na sedução Do seu danção e voca pra curtir o paredão Olha ela, olha ela Filha de papadinho, veja só na papela e olha ela E o jogo na sedução Do seu danção e voca pra curtir o paredão Ela bate, voca pro no paredão Descendo no tupino, foi descindo até o o chão Descendo no tupino, foi descindo até o chão Bota pra cima, madrão Galera, show! Bota pra cima! 影片 s Bora Maria, Júlio, Chamega, Magrão Swig nessa banda, Magrão, estilo som, paulo em tonalização Bora Magrão, chama, chama, meu burro deles é pegada mais tarde Volta pra cima, ladrão, Calébio, CDs Você não me quer ver, melhor falar No silêncio me maltrata, me vai chorar Todos os jogos afora, meu sentimento E vem outra, dá de ver Sei que a verdade dói no tempo e no tempo Todo o tempo de passão, foi ficar de tempo Foi rão, talvez Mas se um dia você me liga E morra no pé do meu perdão Fui de pôr milhão Fui de pôr milhão Vê o círculo me promete E pra sempre você, meu bolsão Fui de pôr milhão Fui de pôr milhão Não tem dinheiro, quer pagar E a sua praia se chama Roda pra cima, Magrão Bora, Pietro Bora, meu parceiro Denilson Galera, show de bala vermelho Bora, vale o chifre Você não me quer ver, melhor falar No silêncio me maltrata, me vai chorar São os dois rugam fora do sentimento E vem outra, dá de ver De que a verdade dói no tempo e no tempo Entender Tudo o tempo de passão, foi ficar de tempo É uma vez É uma vez É uma vez É uma vez É outra vez É uma vez Mas se um dia você me liga Me chora no pé de meu perdão Fui de pôr milhão Fui de pôr milhão Perno se você me põe E pra sempre você, meu bolsão Fui de pôr milhão Fui de pôr milhão Não tem dinheiro, quer pagar E a sua praia se chama Bato o chifre Bora galera, partibão vermelho O de Ciro e o Portela Chaparano, broga Chamega Volta pra cima Calébio Cedês Calébio Cedês Calébio Cedês Me quer ver, melhor falar No silêncio me maltrata, me vai chorar Todo jogo é fora do sentimento E vem outro dia Pra dizer De que a verdade Nós temos que entender Todo o tempo que passei Foi por cá de tempo Perra uma vez Foi comandou Perra uma vez Foi enganou Mas se um dia você me liga Me chora no pé de meu perdão E de pôr milhão E de pôr milhão Perra uma vez Você me prometeu E pra sempre você meu bolsão E de pôr milhão E de pôr milhão Não tem dinheiro Que apaga Se não faz som Chama Bora, Magrão Volta pra cima Bora, Pietro O Rojo, Gilson Paulista, Anização Vem no Baculejo Chamega Volta pra lascar, Magrão Bora, Chiquinho O abração O parceiro O parceiro O parceiro O parceiro O parceiro O parceiro Bora, Magrão Chama Chama Volta pra cima Pietro Calébio Cedês Eu sei Que tudo nessa vida Um dia passou Deixa a vontade De passar Eu vi Dinheiro Na igual Prêmio Nas minhas E a fuma Se a quinta Me roga Vem de milionário Eu vou De qualquer lado Do gostado Mexi-lhe da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas tu fica apaixonado Amor Seu safado E amanhã Nem vivo Vem de milionário Eu vou De qualquer lado Do gostado Mexi-lhe da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas tu fica apaixonado Amor Seu safado E amanhã Nem vivo Vou na vontade De bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gostas Me prego De lado E pinesse Rabo gostoso Caralho Do bota Bota Vota de bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gostas Me prego De lado E pinesse Rabo gostoso Bora chiquinho Chama Abraça Meu parceiro Denilto E formosa Roda pra cima Magrão Eu sei Que tudo Nesta vida O dia Passou Deixo A vontade De passar Meu bem Dinheiro Não é pobre E me ouvir Tras milha E a fumaça Que ainda Vim Fogar E 20 milionário Vou cor De papelado Tô gostado Mas Da visão Que eu tenho De pego De jeito Mundo Fica Por seu lado Amor São papado E amanhã Me vim Quando a vontade De bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gostas Me prego De lado E pinesse Rabo gostoso Caralho Do porta Gosto Quando a vontade De bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gostas Me prego De lado E pinesse Rabo gostoso Caralho Do porta Chama Bora Cristiano Ronaldo Abraça Pra você Bora Magrão Calério CDs Eu sei Que tudo nessa vida Um dia passou Deixar Não pague De um passar Meu bem Dinheiro Não é pobre Me odia Nasci A fuma Essa vida Me joga Me vim De milionário Vou De papelado Tô gostado Mas De A visão Que eu tenho De pego De jeito Mas Que tu gostas Me prego De lado E pinesse Rabo gostoso Caralho Do porta Gosta A vontade De bater Vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gostas Me prego De lado E pinesse Rabo gostoso Caralho Do porta Bora Magrão Chama Feliz ano novo Essa galera Show Bora Paulinho Sauditação Um abração Pra galera Marcinho Topo Galera Marcinho Conexido Portela Chama Bora Francisca Moda pra cima Magrão Um abraço meu parceiro DR Da Loga FM Calébio CDs Não precisava ir tão longe Na minha cara Vejo outro homem Tudo que tem Vindo Mas O meu coração Acabou Aqui Desiste Amor O dia E imploro Tem Anônime Que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não vê que ainda Tô carente Eu parceiro você Contra a pessoa E sua boca Beija na outra boca Dá um se unida Porra Aí eu bebo todas Eu parceiro você Contra a pessoa E sua boca Beija na outra boca Dá um se unida Porra Aí eu bebo todas Volta pra cima Magrão Chama Bora Pietro Chama Magrão Não precisava Então hoje Na minha cara Beijou outro homem Tudo que terminou Mas quando o coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Eu te imploro Tenho dor de mim E eu ainda não te esqueci Faz um favor Tô carente Eu parceiro você Eu parceiro você Contra a pessoa E sua boca Beija na outra boca Dá um se unida Dá um se unida Porra Aí eu bebo todas Eu parceiro você Contra a pessoa E sua boca Beija na outra boca Dá um se unida Porra Aí eu bebo todas Toma Roda pra cima Roda pra cima Magrão Roda pra cima Magrão Roda pra cima Calé 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 Cedês Não precisava É tão longe Na minha cara Beija outro homem Tudo que terminou Mas quando o coração Acabou Ainda existe amor Onde imploro Tenho dor de mim Que eu ainda não te esqueci Faz um favor Vem que ainda Tô carente Eu parceiro você Contra a pessoa E sua boca Beija na outra boca Dá um se unida Porra Aí eu bebo todas Eu parceiro você Contra a pessoa E sua boca Beija na outra boca Dá um se unida Porra Aí eu bebo todas Chama Chama Roda pra cima Magrão O abra Com meu parceiro O João Chama É Cachiquinho Calébio Cedês Boa E o pau quebrou O couro comeu Chega de picadinha Mulher enlouqueceu O olho que deu Vai Que ressaca do caral Beba mais, ai que ressaca do caralho Beba mais, ai que ressaca do caralho Cara, ai que ressaca do passado Bível mais, banque ressaca do passado Bota pra cima, bora Murilão Murilo e Chapada do Drona Domingão da Rocha Bora Domingão da Rocha Kalebio CDs Bão Que russaca do passado Bível mais, banque ressaca do passado Bível mais, banque ressaca do passado Ai que ressaca do carai, beba mais 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 Aí o pó quebrou, o coro comeu Cheguei bebê casa e a mulher enlouqueceu Aí o pó quebrou, o coro comeu Cheguei bebê casa e a mulher enlouqueceu Olha o que deu, ai que ressaca do carai, beba mais Bora magrão, bota pra cima Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um bocadão bem animado Beijo, beba mais Beijo, beba mais